Fala guerreiros, Thaís na área, trazendo pra vocês mais uma lenda nova. Pessoal, olha a casa que a gente está. Já é sinistra, né Tiago? Que casa, hein Thaís? Sinistra. Pessoal, o que foi nos passados que aqui dentro aconteceu uma tragédia, né Tiago? E ó, cara, a coisa foi feia, hein Thaís? Aqui morava um casal recém-casados e a esposa descobriu que ele estava saindo com a irmã dela. Ao chegar aqui na casa, cobrar ele, tirar a satisfação dele, ele bateu nela e ela foi até o quarto, atrás do guarda-roupa, pegou a espingarda dele e deu dois tiros na cabeça dele, Tiago. Você acha? E disse que daí ela saiu, fugiu daqui e ele ficou agonizando aí. Quando chegaram aqui, que ela avisou o pessoal, né, que ela tinha feito isso. Quando chegaram aqui, passou a correr, ele já tinha falecido. Sinistro, né Tiago? Sinistro, então é isso. E dizem que escuta barulho de tiro e dele agonizando até hoje aí dentro. Caraca, velho. Aí chega a arrepiar, mano. O que você acha, Tiago? Olhando essa casa daqui, ó, de fora, dá um arrepio, hein. Dá, né? Dá um arrepio. Bora lá? Bora lá. Pessoal, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like. Se você gosta desse casal aqui, ajuda a compartilhar também, tá? E tá aí embaixo também a nossa caixa postal, se você quiser mandar uma lembrancinha pra nós. Bora pra mais essa investigação. Tiago, antes de a gente entrar lá dentro, vamos dar uma olhada aqui por fora, que aqui, ó, parece ser uma garagem. Ah, é uma garagem mesmo, mas o mato tá tomando conta, cara. Tomando conta. Caraca. Nossa, que mato pra lá, não dá nem pra ver a casa dali, ó. Sério? Deixa eu ver aqui, ó. Mato tá ruim. Olha aí, cara, o mato tomou conta. Vamos entrar lá pra dentro, já. Vamos lá, mano. Ó, tinha alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E galera, é difícil pisar aqui, ó, tá meio mole essa terra. Tá, choveu, né? Ó, ali tem uma janela. Ixi, maior do tamanho do cacho de marimbondo. Sério? Vai rápido, tá? Nossa, cara. Descensa. Nossa, Tiago. Descensa. Cara, e eles tão voando, hein? Tá. Ui. Olha o tamanho dessa sala. Só que aqui tá um cheiro de mofo, tá caindo, ó. Tá vendo? Tá perigoso. Que eu acho que era a sala. Ó, deixa eu só filmar aqui, pessoal, ver. Pessoal, aqui a porta, ó. Duas janelas. Duas janelas, uma, duas. Ó. Essas telhas tão perigosas, hein, cara? Essas telhas tão tudo caindo, cara. Toda furada, né, Thaís? As telhas. Ó, repara pra você ver. Ô, Tiago, foi falado pra gente que tinha até um guarda-roupa onde ficava a espingarda atrás, mas eu acho que deve ter roubado ou não sei o que aconteceu. Mas será que não é pra outros quartos ali? Pode ser também, né? Vamos dar uma olhada. Porque eu falo porque eu achei que esse quarto aqui geralmente quando é o primeiro quarto a gente é o do casal, né? Sim. Olha, aqui parece que o Piseira aqui está aqui. É, está aqui, ó. Bem mofado. Ó, a janela ali. Nossa, ele dá uma alergia. Coça, nariz. Tá, um cheiro ruim aqui, né? Por causa de molhado, né, ó. Tá muito mofado, ó. Tá mesmo, ó. Ó, aqui poderia ser o quarto deles, não sei. Então, geralmente o primeiro quarto assim, né? Vamos ver, se tiver guarda-roupa em outros cômodos provavelmente daí seria o quarto deles, né? É. Aqui já é piso, tá vendo? Já é piso. Ah, mas tem que estar aqui. A gente vai estar aqui. Tem que estar aqui? Você viu que não era forrado a casa? Tiago, eles eram recém-casados, hein? Recém-casados. E ele estava saindo com a irmã. A irmã dela. A irmã também, cê vergonha, hein? Como será que ela descobriu, né? Ah, não sei, cara. Será que ela não matou a irmã também, não? Não sei, cara. Olha a janela, só dá pra ver mata aqui. Ó, a gente, que dito. Ó, nem abre, ó. Olha aqui, ó. Não abre. Não abre? Nossa, Felipe, você vê. Só dá pra ver mata. Ó, aqui é um negócio de corotinho. Olha aí. Isso que a irmã dela, a família... A mãe dela e a irmã dela... A irmã dela morava em casa com os pais, hein? Isso que morava aqui perto, não morava longe daqui. Ah, então eles moravam por aqui. Eu acho que se ela não matou a irmã dela, deve ter dado um belo de um cacete, hein? Então, ela já tá com raiva, hein? É, mas ela matou o marido também, porque ele também bateu nela, né? Sim. Diz que ela foi tirar a satisfação com ele, né? Cobrar ele por que ela tinha feito aquilo. E disse que ele bateu nela. Daí ela foi atrás do guarda-roupa e pegou a espingarda e deu um cheiro na cabeça dele. Ah, essa casa é grande, hein, Tiago? Olha isso. É grande? Tem que ter outro quarto, ó. Ó. Eu acho que eles tinham planos de ter bastante filho, porque a casa é grande. Então, a maior vez não foi desconstruir, talvez ele se comprou, né? É, e talvez também não era deles, talvez eles eram caseiros, né? Não é, não sabe? É, ou tinha alugado. É, pequeno sítio ninguém aluga, né? Ó, tinha uma folhinha aqui, ó. Tinha. Não era nem você ver o outro. Não. Ó, tá tudo, o chão tudo embolorado, os taquinhos. E tá perigoso, cara, isso daqui. Tá, ó. Tudo furado, preto, galera. Eu acho que os quartos eram tudo de taquinhos, hein, cara. Só pra cá, galera. Que é piso. Ó, deixa eu ver essa cozinha aqui, ó. Que é uma cozinha, pelo jeito. É. Tinha um negócio aqui, ó. Aí é o que, ó, lavanderia? Não sei, não tem aqui primeiro. Ó, e aqui, três? Ó, cupi. Ah, aqui era dispensa, ó. Dispensa? É, então os quartos eram pra lá, Thiago, não tem guarda-roupa mesmo aqui, não. Ah, vai ficar com antena também, né? É, pelo jeito tá destruído isso aqui, já. A janelinha. Aí ela dispensa. Eu não vi o banheiro. Então, só que é pra cá. Já, né, vamos aliviar ali fora, ali, ó. Essa parte aqui, que essa porta aqui, eu acho que vai lá pra, pra... Bom, a lavanderia deve ser aqui, né? Ah, o banheiro é aqui. É aí? Ah, então... Eu acho que aqui era uma lavanderia ou era a cozinha, porque aqui eu não tinha encanamento. Ó, tem uma porta ali, ó, lacrada. Sim, aqui não tinha encanamento pra ser cozinha, né? Será? Não, ó. Talvez aí era a sala de jantar. Ah. Eu acho que a cozinha era aqui, ó. Cozinhava aqui? É. Vamos ver aqui. Ó. A porta tá até travada aqui. Eu acho que aqui não era a cozinha não, cara. Cara, tinha dois chuveiros. Ó, entra aqui. Aqui tinha chuveiro. Chuveiro ali. Tá vendo? Aqui não tem vaso? Não. E ali tem vaso e chuveiro. Tem vaso. Ah, chuveiro lá. Tem até abelha lá. Estranho, né? Por que que tem chuveiro aqui? Estranho. E aqui não tinha vaso não, não. Será que eles não tomavam banho no mesmo banheiro? Ah, não sei. Cada dois com a sua mania, né? Ó, essa porta aqui tá lacrada. Aqui tem uma janela e ali tem um negócio de pia aqui, ó. Só que eu não sei se aqui era o tanque. Porque... Ah, essa porta sai aqui, ó. Não afogou a lenha. Ah, afogou a lenha? Você consegue passar aí? Vamos passar. Segurei porque eu preciso passar. Vamos ver se não tem a lenha. Vai, Tiagão. Pula a cerca. Que vai te acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Tá forte. Vai ver que você não tem irmã, né? Mas eu tenho irmão. Vai saber se você gosta de um irmão. Ah, sei forte. Ó, o fogãozinho a lenha. E, cara, tá tudo furado esse teto. Tá. Aquela porta lacrada é aqui, pessoal, ó. E o quintal aí? Vê se tem alguma coisa aí pelo quintal. Deixa eu tentar vir aqui. Eu tô com medo de abelha, cara. Depois daquela abelha, né? Não tem abelha, não. Ó, aqui. Não dá pra ver muita coisa, não. Tem um limão ali, hein? É um pé de limão aqui. E aqui, ó. Não tem nada aqui? Tem uma porta aqui, outra lá. Não. Tem nada, não. Mas essa casa é sinistro, Tiago? Ó, vai pro mato ali, mas pra lá não tem nada, não. Tá lá. Hã? Essa casa aqui é sinistro. Dá pra sentir... Dá pra sentir que aqui tem alguma coisa mesmo. Alguma... Alguma que ela é assombrada. Sim. Porque ela é muito sinistra. Taís, pega aqui, ó. O que você achou? Ah, cara. Casa sinistra, velho. Sinistrona, grandona. Grande. E o cheiro aqui é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Tinha que coçar o nariz, galera. Aham. Tá tendo vontade de espirrar, mas só te falar. Vamos ali pra fora? Porque eu tô com medo daquele de nós sair com aqueles marimbombos ali, né, cara? Pior, hein? Olha o chão, como que tá tudo... Então, você viu que só essa parte aqui é piso? Os quartos é tudo taquinho? Tudo taquinho. Tá isso. Só vai na carreira. Tinha, Anderson. Vocês tão voando? Tá bastante. Tem que ir abaixado correndo. E agora? Vai você. Eu? É. Ficou? Não. Ixi, agora... Agora é o papai. Mano, eu tenho alergia, velho. Vocês sabem, cara. Que merda, mano. Olha aí, tá baixinho, velho. Baixa o tempo e vai. Foi. Ai. Cara. Eles tão voando bastante ali, cara. Tão voando bastante. Pessoal, mas é isso aí. Vimos aqui hoje conhecer e explorar essa lenda que foi nos passados. Se vocês quiserem que a gente volte de noite, né, Thiago? De madrugada. Fazer a nossa investigação e ver se tem alguma coisa realmente aqui nessa casa. Deixa aí nos comentários que a gente volta de madrugada. É nóis. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.